O coração da nação sertaneja Sempre há espaço pro amor de Deus No campo e na cidade já chegou a novidade Pra incendiar o nosso Brasil O coração da nação sertaneja Sempre há espaço pro amor de Deus No campo e na cidade já chegou a novidade Pra incendiar o nosso Brasil Canção nova sertaneja é bem assim É pra qualquer idade, é pra você e pra mim Canção nova sertaneja é pro povão bem animado Que quer estar ao lado da família Canção Nova Canção nova sertaneja é bem assim É pra qualquer idade, é pra você e pra mim Canção nova sertaneja é pro povão bem animado E quer estar ao lado da família Canção nova Canção nova sertaneja é bem assim No coração da nação sertaneja No coração da nação sertaneja Sempre há espaço pro amor de Deus No campo e na cidade já chegou a novidade Pra incendiar o nosso Brasil No coração da nação sertaneja Sempre há espaço pro amor de Deus No campo e na cidade já chegou a novidade Pra incendiar o nosso Brasil Canção nova sertaneja É coisa boa, começamos mais um programa Canção nova sertaneja E hoje é festa gente, vamos aplaudir nove anos de Canção nova sertaneja Que coisa boa, que festa bonita Oh meu Deus, obrigado Obrigado Senhor por todos esses anos né Graças a Deus o Canção nova sertaneja começou No movimento de um acampamento Onde as pessoas vinham pra rezar Depois veio na rádio também Com a evangelização através da rádio em si E depois um programa de TV Há nove anos nós estamos aqui Cumprindo aquilo que foi o desejo A inspiração do nosso pai fundador Monsenghor Jonas Abib E nós continuamos Hoje celebrando festa São nove anos E você faz parte dessa festa Por isso nós queríamos que você estivesse aqui com a gente Mas como o cenário é pequeno A gente trouxe alguns convidados E você aí da sua casa faz parte dessa festa também com a gente Por isso eu convido você a interagir conosco No nosso Instagram Arroba cn sertaneja Arroba cn sertaneja Vai lá, interage um pouquinho Fala a sua experiência com o programa nesses nove anos Quanto tempo você participa Você na verdade assiste O que você mais gosta no programa O que você gostaria de ver no programa Então você interage com a gente Samuel, bem-vindo companheiro Ô meu amigo Elias Que maravilha Estamos de festa, hein Rapaz, você não podia faltar com essa banda maravilhosa Muito obrigado pela presença Posso apresentar meus meninos aqui? Por favor Vamos lá, Cleber aqui nos teclados Rafael na bateria Joãozinho no violão Maravilha, bem-vindos São de casa Mas quem está em casa certamente Sempre quer saber quem são vocês Os que fazem parte dessa obra de evangelização Samuel está desde o começo do programa, né? Sim Você participou do primeiro programa Sim, participei do programa Compus essa música também, né? Nós vamos falar dela Ah, legal, bacana Vamos falar dela Isso aí, desde o começo Desde o comecinho Samuel está com a gente aqui, graças a Deus E hoje não poderia faltar Abrindo o programa Com chave de ouro Nós teremos participação especial aqui, Samuel Rapaz, eu estava ali vendo as participações Fiquei feliz, hein? Você já viu, né? Pessoal, prepara aí Não sai da frente da telinha Porque as participações estão maravilhosas E hoje vai ser um programa esplêndido Prepara o coração, hein? Prepara o coração que está em casa Hoje a audiência da TV Canção Nova vai subir Porque são queridos demais De maneira especial Marcou a geração, né? Representando muito bem o meio feminino No mundo sertanejo E agora representando família E todas as gerações Com essa nova formação Já deve estar descobrindo quem é Já está chutando aí em casa, né? Então daqui a pouquinho você vai descobrir Quem acompanhou o programa Canção Nova Sertaneja Domingo passado já deve estar sabendo Porque eu já joguei um spoiler lá Mas quem não acompanhou vai saber E vai chutando aí em casa Para ver se vocês descobrem quem está Vamos fazer música aqui agora? Paulinho, você está por aí, Paulinho? Oh, homem de Deus Com certeza Dia e festa Nove anos celebrando vida Unindo a cultura Unindo os povos sertanejos Aquilo é o tempo de melhor, hein? Paulinho, com quem você está aí hoje? Eu estou com ela Ela que iniciou esse programa Priscila Que... O que é para você, mulher de Deus? Priscila começou, Paulinho Só um desejo aqui, ó A gente estava conversando antes de começar o programa Ao vivo, cara A gente ficou esperando montar tudo E demorou um tempinho Tem um atrasozinho Mas ela não tinha esse negócio, não Contou três, dois, um Eu também estava lá Eu estava lá também Aí É uma aventura É o que o Padre Jonas nos ensinou, hein? É isso mesmo, gente Era domingo De... Da festa da misericórdia E assim A chácara cheia O dia todo montando ali, né? O cenário E a gente naquela expectativa E era ao vivo Eu ali com a cara e a coragem Não tinha ainda apresentado um programa ao vivo E fui ali, né? Mas o sertanejo está na raiz O sertanejo está na nossa história O sertanejo está na história da Canção Nova Então assim Não foi fácil Mas não posso dizer que também foi difícil Porque está no nosso sangue E ver hoje Nove anos, né, Elias? É verdade Você aí Conhecido como Tio Chique Chique Zerado Com nove anos já Então assim Eu entrei menina No Canção Nova Sertaneja Ali eu me casei Engravidei Hoje eu sou mãe de duas crianças E podendo contemplar Toda essa beleza Desta missão Canção Nova Sertaneja Aqui na Canção Nova Que começou lá atrás, né, Paulinho? Lá atrás Com muitas pessoas E aqui quero lembrar Quero lembrar de Acno Quero lembrar do Adriano Moraes Quero lembrar Fernanda, né? Da Fernanda Silva Quero lembrar aqui também Do Tio Geraldo Do Adriano Zé do Campo Então assim Muito carinho Muito amor Por esse programa Olha, Elias Oi Diretor do programa Tinha que ter feito Lá no Centro de Evangelização Porque tanta gente Aqui estavam expressões, ó Comitivas O pessoal da arte Da cozinha Os companheiros Os músicos, né Que durante esses nove anos Fazem parte Daqui a pouco ainda Vamos falar com eles Mas olha, fazem parte Você que tá em casa Faz parte Daqui a pouquinho O Paulinho vai apresentar Um pouquinho mais De quem tá aí Tem músicos que estão Com a gente Que são de casa Que a gente fez questão Que estivesse aqui Participando dessa festa E também Para prestigiar Essa dupla incrível Que estará conosco Daqui a pouquinho Victor, meu companheiro Você também não podia faltar, né Estamos na área, Rafael Como é que você tá? Firme e forte, graças a Deus Feliz demais Estar aqui nos programas Especial de aniversário Opa Pra você Você também é de casa Não podia faltar Obrigado Fala o seguinte Canta uma moda Pra esquentar esse povo aí Vamos mandar moda, então Uma raizona Simbora Deixa cair De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus, paulistinha No meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Banda passarada Fazendo alvorada Começo a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando estradão Saio a galopar E vou escutando O gado berrando Sabe a cantando No jique de babá Vitor, filóso O que é seu novo A sertaneja Óbvio Por nossa senhora Meu sertão querido Viva arrependido Por ter te deixado Essa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu fico com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com a rádio ligada Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regado Que corta as campinas Aos domingos Dia Passe a ticanoa Nas lindas lagoas Águas cristalinas E doce lembrança Aquela festança Onde tinha dança Serida menina Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas famas de mim Graças a Deus! De cumprindo a mão de Deus E nossa senhora Pra minha mãezinha Eu já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Essa madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O apropiando No escurecer A lua prateada Lareando a estrada A relva bolhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer O amor da chique Demais Deu saudade Minha terra Você cantou direitinho Que deu saudade É mesmo Então valeu Não foi? Então vamos aplaudir Os meninos Vitor Viola Underline Oficial Isso aí Até decorou Victor Viola Underline Oficial Instagram Victor Viola Ponto Oficial Maravilha Tá fácil Corre lá no Instagram Adiciona ele Chama pra show Vamos lá Vamos chamar a dupla Que nós tanto estamos esperando Convidados de luzes Do Canção Nova Sertaneja Vieram nos presentear Nessa festa de nove anos Muito obrigado desde já Diretor Posso chamar diretor Já chegaram por aí? Maravilha Então com vocês Agora Você que estava esperando aí Vamos ver se acertou Você que chutou né Meire Galvão E Mário Campanha No Canção Nova Sertaneja Vieram gente Ô gente boa Ô meu Deus do céu Vou tirar o chapéu Vocês Bem-vindos Bem-vindos ao Canção Nova Sertaneja O palco é de vocês Comecem Comecem a brilhantando Fazendo o que vocês fazem Com tanto carinho Com tanta beleza Vamos lá Vivo do calor Deus abraça Meu amor O que é que eu faço Nesta vida Sem você Quando venho Canta Cigarra A saudade Desamar Meu destino É sofrer Viver Dia e noite Sem Os beijos Teus Sinceramente Não vai dar Pra suportar É como se De repente Me faltasse O próprio ar Sei Que o ciúme Em mim Fala mais alto Mas meu benzinho Quero agora O teu perdão Você sabe Que meu peito Não aguenta A solidão Meu amor Por caridade Não me deixe Na saudade Não me faça Padecer Por que você For embora Se até Minha viola Sente falta De você Filho do calor Dos teus abraços Meu amor O que é que eu faço Nesta vida Sem você Quando venho Canta Cigarra Saudade Desamar Meu destino É sofrer Viver Dia e noite Sem Os beijos Teus Sinceramente Não vai dar Pra suportar É como se De repente Me faltasse O próprio O ar Sei Que o ciúme Vem Fala mais alto Mas meu benzinho Quero agora O teu perdão Você sabe Que meu peito Não aguenta A solidão Meu amor Por caridade Não me deixe Na saudade Não me faça Padecer Por que você Foi embora Se até Minha viola Sente falta De você Ei Ei Elianza Que presente Que presente pra nós Vocês não sabem Quanta gente Esperou por esse momento Nós também De verdade E nós Também Com certeza A gente Tava assim Aflito Até Sério Sério Mas vocês vão ver Que aqui é tudo Gente de casa É como se vocês Estivessem no quintal Doce E é por isso Que nós Se sentimos A vontade Quando chegamos aqui Como nós vamos Bem tratados Nossa Foi uma maravilha Você acha que ela está Famosa? Olha só Esse negócio de famoso É comigo mesmo Ela é famosa Desde que eu nasci É linda mesmo Com todo respeito É linda demais É o que eu sou Cabeçando a história Quanto tempo Já juntos? 42 anos 42 anos de história Que ela cuida de mim Eu cuido dela Que coisa linda É isso E vocês estão dando Testemunho Pra quem está em casa Com 42 anos Aqui Dançando no palco E namorando Sempre Como se tivesse 15 anos Exatamente isso Maravilha É assim Todo dia Em todo lugar Que a gente vai Porque a gente Tem que mostrar Que o amor Ainda existe Isso As pessoas Que estão aflitas Em casa Tira uma horinha Assim Se eles não quiser Como é que faz? É A gente acorda De manhã Bom dia Meu amor Por quê? Porque eu te amo Ah Então tá bom Coisa linda Olha aí Gente É isso Esse é o exemplo E a gente ficou Muito contente Por vocês Estarem aqui Pela história Que vocês representam Pra música sertaneja O programa Canção Nova Sertaneja Hoje faz nove anos A gente é novinho Começou É sucesso Esse programa já é sucesso Obrigado Mas ainda depois Que vocês Ah nós estamos aqui Certo Maravilha Agora que aprenderam o caminho Vão até voltar Não é? Pode deixar Constantemente Pode deixar Que bom Olha gente O programa é curtinho Vocês sabem Passa muito rápido Nós estamos aqui Com o costume De dois blocos Mas vai ter um terceiro bloco Especial Pra gente poder Prozear um pouquinho mais Vamos conversar Sobre a história de vocês Maravilha E eu quero fazer pra vocês Perguntas importantes É Porque eu sei que todo mundo Pergunta de música Eu quero perguntar Sim das músicas Mas do coração De vocês Isso é isso Porque isso toca Vai ser muito lindo Pode ficar esperando Que nós vamos contar Muita coisa boa Muito bom Com certeza Nós vamos estar Sendo muito Muito Felizes Que aí nós vamos Ficar felizes Que nós estamos Na canção nova Meire Pois é É sucesso O programa é sucesso O Elias O beijinho Que coisa linda Que encanto Não tem quem Está acompanhando o programa Pode ter certeza Que não fica encantado Os velhinhos Vão voltar Dar beijinho Não é por ser velhinho Que não vai dar beijo Por que não Claro gente E quando tiver boca Meu filho É para comer Para beijar Para falar As coisas que não devem Só não pode falar mal Dos outros Aqui ninguém Aqui ninguém fala mal De ninguém De ninguém Paulinho Fala comigo aí Paulinho Como é que está Homem de Deus Eu estou aqui Já particularmente Agradecer Porque eu sou fruto Das composições Do canto Lá na Capituba Em Guarate Está lá na Roça Meus pais Já ouviam As músicas Então minha gratidão Então eu fiz questão Elisa E ao Getúlio De convidar essas turmas A começar aqui Pelos músicos Que estão aqui Isso Vai lá Paulinho Eu quero cumprimentar Pessoalmente Cada um Luiz Paulo E prazer estar aqui Participando Dessa festa Com vocês Esse é Violeiro dos Bão Olha que maravilha Olha que maravilha Eu quero pegar na mão De cada um Aqui porque Está E quantos Quereriam estar Essa lupa maravilhosa Rafael Violi de Nelson Rafael Violi de Nelson Ô gente Tudo bom Uma alegria muito grande Pra você Quantos músicos Quereriam estar aqui Homem de Deus Moacir e Sandra Moacir e Sandra Ô maravilha Também já tomaram café Com eles Vamos passar aqui Roselis Também aqui Junto conosco Oi gente Que alegria Estar aqui com vocês Olha Eu garanto Que muitos Quereriam estar aqui Getúlio Dez anos Vamos fazer No rincão do meu senhor Vamos fazer um festão E os nossos Companheiros Das comitivas Que desde o início Estamos aqui Com o João Estamos aqui Com o Nenzinho Estamos aqui Com o Marcelo Com o Felipe Com o Galvão Da avó Que sempre estava Com os ranchos O Galvão Começou dos inícios Estava faltando O Caioba É da família Né Paulinho É isso Está aqui o Carvalho Lá de Cunha O Rony Que sempre Estava comitivas A esposa Sim E essa Mulheres de Deus Que até sentar Em Que Luz É a nossa casa De missão De início Da canção nova Eu fiz o meu noviciário Estava falando Para elas Gratidão Por estar aqui Viu Sempre ajudam Estamos aqui A Dani Fala o nome De vocês O nome de vocês Fala aí Maria Lúcia Do restaurante Das Rolinhas Isso Serve muito a gente A Dani Também A Dani Daniela Araújo Dani Massinha É Gente Tem muita Natália do sabor Do interior Doces caseiros É a família reunida Todo esse povo Paulinho Que você está apresentando Fala para o pessoal De casa São pessoas Que ajudam Que fazem parte Da nossa história Que a gente precisa De uma força Corre nessas pessoas Que eles falam Opa demorou Já fiz Antes de você falar Eles já fizeram São pessoas Que fazem parte Da nossa história Tira o chapéu Para vocês Deus abençoe Muito a vida De vocês Obrigado Porque se não fosse vocês Não adiantava Não acontecia nada Não, não, não Tem que agradecer Elias Parabéns por esses nove anos Obrigado Canção nova Sertaneja Já é sucesso Porque você leva Muito bem isso daí Cara Nossa Que profissional Não é, Mary? Obrigado pelo carinho Nossa É isso mesmo Conduz gostoso Até vou cantar Uma musiquinha aqui Que não está no programa Depois Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Ei, Elias Cabra bom Mas já que vocês cantaram Não vamos parar não Vamos cantar mais uma Vamos embora Essa música Eu vou sentar Pra acompanhar Cheiro de relva Não, essa eu vou chorar Ah, meu Deus Cheiro de relva São três minutinhos E a gente já volta Nós vamos bem pro intervalo Vamos bem Como é bonito Estender-se no verão As cortinas do sertão Na varanda da manhã Deixar entrar Pedaços de madrugada E sobre a coxa azulada Dorme calma Lua e mão Cheiro de relva Atrás do campo A brisa mansa Que nos faz sentir criança Abalar milhões de nil A relva esconde As florzinhas Orfalhadas Quase sempre Abandonadas Nas encostas Dos caminhos Ah, juridinho Madrugadeira Da floresta Com seu canto Abre a festa Revoando Toda a selva Corre o manso Calga-lodo Se agita Parecendo a charra bonita A terra cheia De relva O sol vermelho Se esquenta E aparece O vergel todo Agradece Pelos ninhos Que abrigou Botões de ouro Se estremem De seus carros São as gotas De ovário De uma noite Que passou Cheio de relva Atrás do canto A brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de ninhos A relva esconde As florcinhas Orfalhadas Quase sempre Abandonadas Nas encostas Dos caminhos A surre do A surre de A surre de madrugadeira Se agir, parecendo achar bonita A terra cheia de relva Tem muito cabocopão que toca a viola bem Mas nenhum sabe dizer o que é que a viola tem Mas nenhum sabe dizer o que é que a viola tem Até quem faz da viola seu único e maior bem Ainda não respondeu o que é que a viola tem Ainda não respondeu o que é que a viola tem O violeiro, pegue a viola O violeiro, chore com ela O violeiro, pegue a viola O violeiro, cante com ela Amigo, não vá pensando que a gente diz muito além Nós ainda não sabemos o que é que a viola tem Nós ainda não sabemos o que é que a viola tem Sabemos o que não faz luxo Com ela não tem porém Aguenta qualquer repuxo Toca tudo e muito bem Aguenta qualquer repuxo Toca tudo e muito bem Todo mundo O violeiro, pegue a viola O violeiro, chore com ela O violeiro, pegue a viola O violeiro, cante com ela Nossa voz, nossa viola É tudo que a gente tem Viola que canta e chora Não desagrada ninguém Viola que canta e chora Não desagrada ninguém Afinados com a viola Nós canta e reza também Viola tudo consola O violeiro não vive sem Viola tudo consola O violeiro não vive sem todo mundo O violeiro, pegue a viola O violeiro, chore com ela O violeiro, pegue a viola O violeiro, cante com ela Afinados com a viola Nós canta e reza também Viola tudo consola O violeiro não vive sem Viola tudo consola Viola tudo consola O violeiro, cante com ela O violeiro, cante com ela O violeiro, cante com ela Moacir e Sandra Tio que tá nessa festa Que alegria, viu? A gente tá aqui participando dessa festa de nove anos Vem cá, Meire, vem cá, Meire Vem vindo, vem vindo Vem todo mundo pra cá Só quero falar uma coisa Nós estamos aqui hoje porque elas nos trouxeram A primeira vez nós viemos através de vocês Muito obrigada As pioneiras, não é, Sandra? Elas que abriram os caminhos Foram elas que trouxeram a gente aqui pro Canção Nova E a gente agora não sai daqui Nós já vamos comprar até um apartamento Viu? Tô vendo de pertinho Vamos aplaudir essa amizade? É isso que a gente queria trazer Obrigada, Mário, por tudo que vocês fizeram por nós Por tudo, viu? Nós temos vocês no coração como irmãos Como sobrinhos, como parentes Sempre tivemos essa amizade Obrigada, amizade Então, o estar com vocês aqui O coração tá em cima Graças ao doce de casca de laranja da minha mãe Ah, sim Doce de casca de laranja Maravilha Vamos aproveitar o ensejo E então, como homenagem pra nossa querida Marilene Dedicar esse programa também, não é verdade? É Marilene, que se foi há tão pouco tempo Mas sempre foi vizinha dos dois Sempre estiveram juntos E nós também Era sempre uma festa a nossa vida A nossa grande amizade Que lindo, olha só Então nós dedicamos com muito carinho Esse programa, essa homenagem Dos nove anos do Canção Nova Sertaneja A nossa querida Marilene A saudade faz com que ela fique tão viva No meio de nós No povo sertanejo Vamos aplaudir Que eu tiro o chapéu pra Marilene Obrigado As irmãs Galvão As Galvão Muito obrigada Mário É Meire Meire e Mário Meire e Mário Primeiro você Ele brigou Por que eu não fico na frente? Porque não pode Tá certo Você começou ali Vem atrás Ai meu Deus Obrigado gente Moacir e Sandra Vocês não poderiam Deixar de faltar dessa festa Obrigado por ter aceito o nosso convite De vir aqui Canção Nova Sertaneja Como você disse Que precisa arrumar a casa pra estar aqui Porque de fato é a casa de vocês Verdade Obrigado Quer deixar um abraço aí? Vocês vão estar com a gente ainda mais Pra família toda E muito obrigada pela sua oração Ô querida Estamos juntos Sua oração foi realmente muito forte Amém Amém Estamos juntos Muito mais do que apresentar programa Essas coisas Nós somos de Deus O que a gente tem que comunicar Pro povo que tá em casa é isso Nós somos de Deus Amém Gente Essa obra A Canção Nova Ela só acontece Porque você ajuda Nós vivemos de doação Nós não temos propaganda comercial A Canção Nova vive da doação do povo de Deus Povo que vive o encontro com Deus E aí fala Peraí Eu quero que outra pessoa também tenha essa experiência que eu tenho Então eu vou ajudar pra que essa obra não termine Não se acabe Então obrigado você sócio Você que tá acompanhando o programa Seja um sócio da Canção Nova Clube.CançãoNova.com Clube.CançãoNova.com É o site pra você acessar E ali você vai descobrir de que maneira você pode se associar Ou se você preferir tem o Pix Pix.Doação.CançãoNova.com Pix.Doação.CançãoNova.com Muito obrigado E você também pode adquirir os nossos produtos de evangelização Através da nossa loja virtual Loja.CançãoNova.com Loja.CançãoNova.com Todos esses são meios que você pode nos ajudar Produtos de evangelização Ou doação Ou se associando a Canção Nova Tá certo? Muito obrigado Paulinho é com você meu queridão Homem de Deus Foi uma forma que nós tivemos Que eu quero dizer aqui pros companheiros Das comitivas Dos ranchos Que sempre estão de prontidão É um presente pra vocês Mas pra você que está em casa Você mulhadeiro, cavaleiro Que passam pela Canção Nova Está na nossa história desde 2007 Faz 17 anos que tem o evento Canção Nova Sertanejo 16 anos recebendo as comitivas do Brasil inteiro que passa E a seguir veio né Elias O Canção Nova Sertanejo programa Em que a Priscila vai estar aqui carinhosamente Teve essa coragem de esbravar Foi mesmo João Nesses nove anos E uma palavra Nove anos Canção Nova Sertanejo Evangelização Acho que evangelizar é a palavra Nós do Do terço das famílias Dos Moradeiros Tropeiros de Guaratinguetá Acho que como missão É evangelizar Então Pra gente Eu acho que isso é o que representa Maravilha Nenzinho Tem uma palavra É uma oportunidade De mostrar a raiz da gente De onde a gente veio Né E exaltar realmente o nome do verdadeiro Deus Né Maravilha Esse povo está sempre Galvão, Davó, Felipe, Marcelo Galvão Conjunto Galvão Você está assistindo Você está aqui Mas está aí cuidando dos tomates Aí né Não pôde vir Galvão, Davó Quem tem os primeiros ranchos Né Priscila Lembra Que maravilha Galvão Nesses nove anos Canção Nova Sertaneja No programa O que é pra você estar aqui Junto com essa família Sertaneja Paulinho Foi um reencontro com a minha família Minha filha tem nove anos A mesma idade Desse programa Então É Eu fico muito Vem muitas lembranças na cabeça Nesses nove anos Né Paulinho Então é muito gratificante Pra gente estar aqui hoje E é isso É um encontro Reencontro com a minha família Ô Davó Uma coisa que o Elias falou Chamou Vocês vêm Então sempre junto Nenzinho João Vocês A turma toda O que é pra você Nove anos Canção Nova Sertaneja Então Paulinho É uma graça de Deus estar aqui Quantas pessoas Queriam estar aqui hoje Né O pessoal que vem Na Canção Nova Sertaneja Tantas pessoas Né E o programa já fala por si Né Canção Nova Sertaneja É um programa pra família Né Então é a restauração da família Então isso é benção de Deus É graça pro povo sertaneja Fantástico Elis E vendo Esse casal do seu lado aí Que experiência O carinho no olhar O beijinho Eu falei É um testemunho vivo Né Que chega até você Isso é família É a família sertaneja Tem jeito sim Tem esperança Não podemos desanimar não E passar essa tradição Na Elis Exato E todas as gerações E eu queria Já que você falou Sobre esse casal aqui Motivar quem tem casa Pelo Instagram Postar uma foto Você que tá aí Com a sua esposa Se os filhos estiverem junto Vai junto Mas se tiver só vocês dois No seu ninho Tira uma foto Né E depois Posta no seu Instagram Se você tiver Senão pede pro netinho Postar E marcar lá O CN Sertaneja Vocês tem Instagram também? Tem a dupla? Qual que é? Tem sim Eu acompanho É verdade Eu só não lembro qual que é O Meri Galvão E Mário Campanha Meri Galvão E Mário Campanha Pronto Pra que vocês possam aí Marcar eles também A gente vai repostar Essa foto de vocês aí Porque isso é muito bom O objetivo do Canção Nova Sertaneja É isso É levar A verdadeira família Pro povo que tá em casa As tradições A origem E que exemplo bonito Nós temos aqui hoje No nosso Canção Nova Sertaneja Obrigado querido Obrigado É a vida da gente Se resume em família mesmo Que é a nossa alicerce Né Exatamente É isso aí Bonito E beijinho doce Oh meu Deus Oh meu Deus Coisa boa Nós não perdemos Que tá beijinho E de cantar o beijinho Né Como é que Quanto tempo tem beijinho doce Com vocês? 42 anos 42 anos mesmo Desde que Peraí 42 anos Vocês tem de casado E de beijinho doce Da música eu falo O beijinho doce É bem mais velho Ela foi feita Na década de 40 Né Miri É Década de 40 Entendi A gente cantava Eu com o Marilene Né Sim E agora a gente canta Porque Ai Tão gostoso A Marilene mandou Eu tomar conta dela É um casal romântico Demais Então vamos cantar Beijinho doce Ah que coisa boa É com nós mesmo Oi É nós mesmo na história Que beijinho doce Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ele Quem trouxe De longe Pra mim Se me abraça Apertado Suspira Dobrado E a dor Sem fim Coração Quem manda Quando a gente ama Se eu estou junto dele Sem dar um beijinho Coração Reclama Coração Quem manda Quando a gente ama Se eu estou junto dele Sem dar um beijinho Coração Reclama Que beijinho doce Foi ele Quem trouxe De longe Pra mim Se me abraça Apertado Suspiro Dobrado Que amor Sem fim Meire Galvão Meire Galvão E Mário Campanho No Canção Nova Certa Dezenove anos Que coisa linda Que beijinho doce Que beijinho doce Que ele tem Depois que vencei ele Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Que beijinho doce Que beijinho doce Das músicas de vocês Qual que mais marca até hoje De mais audiência Que mais o povo pede Qual que é É beijinho doce Beijinho doce A gente sempre tem que abrir o espetáculo Com beijinho doce E estamos nos despedindo Beijinho doce Tem que cantar Beijinho doce Tem que cantar no final também É uma maravilha Essa música Ela vem exatamente Da cidade de Paraguaçu Paulista Olha só É Feita pelo Compositor É o meu pai E ele Já morava lá Há muito tempo Eu não tinha nem nascido ainda Mas ele estava lá Aí então nós Ficamos conhecendo O meu pai E antes disso Tivemos A interpretação maravilhosa De Irmãs Castro Olha só Que legal E na voz de vocês Foi em que ano? Das Irmãs Galvão É É por aí Por aí, né? E até hoje Depois regravaram Vocês regravaram, né? Também Uma outra versão Ah, o que você pensa Que a gente Perde tempo, é? Falou em bem Que é com nós, né? Bom, eu Fiquei surpreso Porque nos bastidores A gente conversava E o Mário falou Que um dia Compôs dez músicas É Vocês imaginam O que é isso? Isso é dom, gente Isso é graça Isso eu posso aqui Rapidamente Explicar A Marilene se foi E aquela Cerimônia toda Eu Eu acho que vocês Podem imaginar Eu estava Muito mal Sim Aí estou na cozinha Estou fazendo a comida Estou E ele pega o violão Vai para a sala E começa a fazer Umas músicas Maravilhosas Olha aí As músicas São lindas Aí Ele Comunica Os compositores Amigos, né? Sim E aí Nasce A música Nova Feita Com muito amor Acho que a Marilene Está me cutucando Lá em cima Vamos trabalhar, negão Minha irmã Não pode ficar parada, não Isso, isso Junto com o nosso Senhor Eles não perdem tempo Lá de cima Intercedendo para vocês Porque tem muita gente Que precisa de vocês Muita gente O amor O mundo precisa de amor, né? O amor verdadeiro É verdade Muita guerra Essas coisas Nós estamos vivendo Períodos terríveis, né? É verdade Só Deus mesmo Para nós ajudar Só Deus Nós vamos conversar Um pouco mais Sobre esses lindos Corações que vocês têm Amém Num bloco especial Que você vai acompanhar Só no CN Plus Da TV Nós já vamos nos despedindo Claro, cantando Parabéns Porque são nove anos É lógico Parabéns Pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida E parabéns Parabéns Pra você Nessa data Querida E parabéns Muitas felicidades Muitos anos De vida É, Canção Sertaneja Viva! Mais 90 anos pra frente Que assim seja Agradecemos a Deus Obrigado Senhor Por todos esses nove anos Como disse Mário Que sejam 90 Mais 90 Que muitas gerações Venham aqui No palco do Canção Nova Sertaneja Sopra, sopra Vamos lá Ei Glória a Deus Tudo isso Para a honra E glória De nosso Deus Obrigado vocês Que vieram Vocês que estão aqui Como eu disse Repito Tem um bloco especial No CN Plus Mas na TV Nós vamos dando tchau Agradeço Mário Meire Paulinho Priscila Agradeço todos vocês Os convidados especiais Que vieram Obrigado Obrigado a você Sérgio Deixa aquele abração apertado Porque quem está na TV Vai dar tchau Eliança Que beijinho doce Que ele tem Depois que beijei ele Vamos cantar junto Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ela quem trouxe De longe pra mim Se me abraça apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Elias Estenda uma pra Elias Pode um puxadinho pra nós Alguém tem lugarzinho na casa Aí pro casal Aí ó Tem Está tudo levantando a mão Se não tem Nós traz o colchão Fechou Não mas é sério A gente quer que vocês voltem Será que vocês Antes dos 10 anos Os 10 anos já está certo Está certo Pode ser Pode ser sim Vou aproveitar o ensejo Que o pessoal da produção Trouxe aqui pra minha ideia E eu gostei muito Fechar com uma breve oração De gratidão por vocês Podemos? Podemos Agradecer a Deus Por tudo que vocês representam Pra nós Pra nossa história sertaneja Pra nossa história de povo de Deus Nosso povo sertanejo É um povo sofrido Mário É um povo muito sofrido E que muitas vezes Esses momentos Não é de distração Não, não É momento de trazer Esperança É isso que vocês fazem Com a musicalidade De vocês Com esse amor Com esse carinho Que transborda Eu peço que o Espírito Santo Através de vocês Continue alcançando Muitos corações E que sobre vocês Uma graça nova Seja derramada Pelo Espírito Santo Uma graça transbordante Que ultrapasse Todas as linhas De todo o mal Porque o bem Sempre vence o mal O amor Como o Senhor disse Que nós cantamos É maior do que Todo o mal Porque ele Vem de Deus Todo esse dom Esse talento Que Deus Deus deu a vocês De cantar E encantar Para os nossos corações Possa ser transbordado Cada vez mais E que o Canção Nova Sertaneja Que trouxe vocês E tantos programas E tantos meios Tantas festas E celebrações Que trazem vocês Possam continuar Levando pessoas Assim Famílias de Deus Pessoas que cantam Com o coração Amém Elias Nós agradecemos Essa graça E estamos muito felizes De estar participando Da canção Dessa televisão Tão maravilhosa Essa Canção Nova Sertaneja A gente estava Muito tempo Já querendo vir aqui Sério? Verdade A gente tem visto O teu trabalho O teu esforço De mostrar Para o seu público Um trabalho Um trabalho abençoado Que é que vocês fazem aqui E é isso Que nós queremos participar Amém Onde tem Deus Nós estamos juntos Ô glória Ô gente Vamos aplaudir Nós vamos fechar O pessoal está pedindo Parabéns de novo Mas eu queria sugerir O beijinho doce de novo Pode ser? Aí pode ser O beijinho doce Vamos cantar juntos Eles estão aqui Vamos cantar Beijinho doce, né? Que beijinho doce Que ele tem Depois que beijei ela Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Foi ela quem trouxe De longe pra mim Se me abraço apertado Suspiro dobrado E amor sem fim Coração Coração queimando Quando a gente Quando a gente ama Quando a gente ama Que estou junto dela Tentar um beijinho Coração reclamar Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ela quem trouxe De longe pra mim Se me abraço apertado Suspiro dobrado Suspiro dobrado De amor sem fim Ei coração Eu nasci no recanto feliz Bem distante Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai e mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Com comprado uma parta de cerro E ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as aves cantavam Com coberto pra guardar o pilão E as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho eu pegava Emolhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso cabo de boi conservado Quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis cancins Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila Fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os pões Eu na frente abrindo as porteiras Nosso fítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonião E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade E o tempo no que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Eita coisa boa! Olha nós aqui de novo E com essa participação mega especial Rafael Viola de Naus, bem-vindos! Muito obrigado, Elias! Bacana ter vocês aqui nessa festa Que não podia faltar, né? Nove anos de Canção Nova Sertaneja E vocês que tanto frequentam esse ambiente São de casa Obrigado por dar também esse presente Pra quem tem em casa De ouvir essa voz de vocês aí Obrigado! Nós que agradecemos Pra nós é um prazer, uma honra E uma emoção muito forte Acima de tudo A gente tá aqui Participando dessa festa Tão bonita aqui com vocês Viu, gente? Nós somos família, né, Ednelson? A gente tem esse carinho Coração conectado A gente já se sente à vontade Isso é muito bacana, né? É a missão do Canção Nova Sertaneja Deixa aí mais uma vez Pra quem nos acompanha Os contatos de vocês Pra que vocês possam ser chamados aí Pra cantar por esse Brasilzão E o mundo afora Quem gostou de nós Da nossa voz, né? Da nossa beleza também Do nosso coração Da nossa mentira Temos aí o Instagram Rafael Viola de Nelson Pode seguir a gente lá Segue nós até Campo do Jordão Opa! Pode ir morar lá em casa Posar uns dias Mas você sabe Ô Elias Você sabe que outro dia Nós fizemos um show aqui No Vale Paraíba E o Rafael falou Ó, quem quiser seguir nós É só seguir a gente Aí chegamos no túnel ali Antes de chegar em Santo Antônio No Pinhal Tinha uma fila de casa Atrás de nós Ah, meu Deus O povo seguindo os seis Não, e a gente achava Que era cidade turística E tal A hora que nós paramos Lá no portal Aonde que é a casa dos seis? Dos seis Não, e pior que a gente brincou, né? Só seguir nós Nós vamos fazer um churrasco A hora que nós chegamos em casa Rapaz Aí tivemos que fazer mesmo Chegaram com a carne Para ajudar pelo menos ou não? É, o pessoal levou o que podia, né? Um carvão É, um carvão Ô meu Deus do céu Quem que é desse Que marca churrasco Na casa do amigo E leva um carvão? Eu não conheço Mexe com o nosso sentimento Ai, mexe, olha Tá aí, Rafael Viola e Dineu Sempre com a gente No Canção Nova Sertaneja Hoje marcando mais uma vez História com a gente Nesses nove anos Eu posso mandar um abraço? Manda abraço Quero mandar um abraço Para um amigo nosso Sanfoneiro Que sempre está junto com a gente Você sabe que a gente Sempre fala do Igor aqui, né? O Igor O Igor daqui de Cachoeira Paulista Mas hoje eu quero mandar Um abraço especial Para o nosso querido Rodrigo Lopes Sanfoneiro Dos minhó que tem também Tá aí com a gente aí Tá de Jacareí Tá aqui Aí lá, bonitão Já participou também Com o Lil e Léo Né? Toca só com gente famosa E bonita E no caso nosso Nós não somos famosos Ele toca com nós Então, né? Fica com a interrogação No ar, né? Ó, mas ele já acompanhou Já acompanhou Já ajudou a gente No Canção Nova Sertaneja No acampamento Inclusive esse ano Vai estar com a gente de novo Já passamos as datas Tá tudo certinho, né querido? Combinado, hein? Obrigado, obrigado Vocês vão estar mais com a gente aí, né? Vamos bater uma prosa boa aqui Com esses dois aqui Que vieram E eu fiquei tão feliz Que eles vieram Mas a gente prometeu Que nesse bloco A gente ia falar do coração Porque eu sei que vocês foram Já em muitos programas Por aí E fala da música Fala da história Como é que começou Os desafios Mas eu queria ouvir Um pouquinho de vocês É A vida de vocês Quem são vocês? Porque É Eu Muito pouco conhecido ainda Mas já tenho Pessoas que me encontram Pela chacra Por aí Pela Canção Nova Fala Ah, o Elias do Canção Nova Sertanejo Mas muitas vezes Ninguém sabe o que o Elias está passando Os desafios que o Elias vive Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês Sobre o coração de vocês Quem é a Meire? Quais são os gostos? O que você gosta? O que é que O que é que encanta o coração da Meire? Olha, conhecer Mário Campanha Foi assim Um acidente Alguém falou pra ele Que nós teríamos um show E ele foi junto Mas ele não conhecia nada de música sertaneja E nós fomos cantar exatamente Beijinho Doce Aí ele Que é um valseado Aí ele entra com o violão dele Tocando um rasqueado Um rasqueadão, sabe? Nem sabia tocar rasqueado Mas já era E crente que estava bafando Estava fazendo o melhor Nossa, eu sou bom demais nisso Eu sei o que é isso Aí ela leva pra Marilene Falei, mana, estamos ferrados Muta o violão dele Nós estamos ferrados Mas o que era engraçado também Que ele estava tocando assim Se sentindo o pai da história, né? Nossa senhora Rindo, tudo E o povo, o pessoal ali O Pedro que percebeu Que ele estava tocando tudo errado Estava rindo Rindo dele Sim Mas ele achou que estava rindo Sim Olha, foi assim que a gente se conheceu A gente foi passando pra ele Olha, não faz mais isso Porque, né? Não está certo E ficamos... Elias, tudo isso Como eu estava em outra área musical A gente imagina que o sertanejo É uma coisa simples Que qualquer um pode tocar Não pode Não pode Foi o gênero mais difícil Foi o gênero mais difícil Que eu encontrei pra tocar Por que, Mar? Dentro da simplicidade Isso que você falou O sertanejo Ele é um homem simples Mas ele não é ignorante Ele é sábio Ele sabe Ele sabe fazer da simplicidade Uma coisa muito grande Então, tolo daquele Que acha que ele faz dois, três acordes só E que aquilo é pobreza Não é Tanto é que, você vê Eu toquei outros gêneros Muito mais difíceis E me lasquei todo Nesses três acordes Então A gente tem que saber Eu aprendi muito com Mary e Marilene De que a gente tem que perceber Que na música Não é um acorde O mais difícil O mais fácil Onde você coloca o dedo com amor E pra tirar uma nota redonda De cada uma delas E isso O sertanejo faz bem Ele é simples Mas a sensibilidade dele É do tamanho do mundo O senhor falou uma frase pra mim Quando a gente tava nos bastidores E eu achei muito bonito Né? O senhor falou assim Elias, pode me chamar Quando vocês precisar Que a gente vem A gente não vem por dinheiro, não A gente vem porque a gente ama É o amor É, pelo amor Porque a nossa vida A nossa vida É um aprendizado constante Né, Elias? A gente pensa que sabe alguma coisa Não sabe nada A gente A cada dia A gente aprende E tem uma lição E às vezes de lugares Onde você menos espera Você conversar com um cara Que não sabe Nem escrever o nome dele Mas ele te passa Tanta coisa Que você fala Puxa, eu nunca vi A vida é por esse lado Então A gente tem que observar muito E saber Eu e a Mery e a Marilene A gente se encontrou Num tempo muito difícil De buscas E de incertezas Mas a gente se juntou Nossas cabeças Vamos falar assim Vamos procurar fazer uma coisa boa Pra esse povo Que lindo Né E vocês estão fazendo Pode ter certeza Transborda E essa é a outra pergunta Que eu ia fazer pra vocês Antes de cantar Mereço ser feliz Deixa na agulha aí Opa A perguntinha é essa É Como vocês são fora do palco Eu pesquei uma palavrinha Que a Mery falou Elias Nós somos assim Não é só aqui não Não, não é só Como vocês são Não, não é De verdade mesmo A gente está vendo televisão E nós estamos vendo Televisão de bondada É Aí eu falo Você está com sede? Você quer alguma coisa, meu bem? Você precisa de alguma coisa? Não, está tudo bem aqui Mas eu estou percebendo Que ela está Dando uma cochilada Eu volto um pouquinho aqui Aconchego ela Então a vida é essa A gente dá amor E a gente recebe amor O grande segredo da vida É assim É você não complicar nada E tudo que a Mery E a Marilene E eu Eu estava com muito medo De cantar sozinho com a Mery Que alguém fizesse Algum comparativo Até falei com o empresário O Clodoaldo Clodoaldo Não vai ter uma rejeição? Não, Mário Porque você esteve com as duas sempre E as irmãs Galvão Não é um duo É um trio É Mery, Marilene e Mário Então Aí me deu um pouco mais de confiança E parece que a Marilene Antes de ir embora Ela pediu Uma coisa para mim Falei Mário Vocês estão juntos há tanto tempo Você não vai pedir minha irmã em casamento? Ela estava com medo de ir embora E não ver a irmã dela casada comigo Então, Mário Você vai cuidar da minha irmã Sempre E está aqui Tudo que está acontecendo de bom Para nós Sabe A gente coloca a Marilene juntinho com nós aqui Ela não está fora E nunca vai estar fora Teve uma passagem nossa no teatro Lá em nossos membros em Curitiba Eu falei Meire Como é que nós vamos iniciar nosso show aqui, né? Primeiro show que a gente ia fazer Eu no violão A Meire cantando Aí Tem uma canção que a gente gravou De um De duas Uma mãe e filha cantando Um trecho de ópera Olha que coisa linda O teatro lotado E nós sem instrumento nenhum Busco em teus olhares Os sinais De amor Amores Ai E a segurança De que é a hora Destes meus amores Ai Quando percebeis Pelos meus olhares Ai Que eu estou aqui E que noites tristes Tem sido sem ti Que eu estou aqui E que noites tristes Tem sido sem ti Boa noite, Meire Boa noite, Mário Boa noite, Marilene Um espetáculo muito lindo A gente quando falou Quando eu cumprimentei a Meire Boa noite, Meire Ela falou Boa noite, Mário E eu Eu liguei as mãos pra cima Assim E chamei a Marilene Boa noite, Marilene Aquele teatro veio abaixo, Elias Que coisa linda Então Tudo que tem acontecido De bom pra gente A gente sabe Que tem tantos anjos Nos rodeando Nos ajudando Tem sim Sabe? Tem sim Então Por isso que nós nos sentimos Tão bem aqui no Canção Nova Eu achei isso aqui Quando eu entrei Nesse primeiro portão Aqui pra dentro Eu só vi amor Sabe? Eu só vi amor aqui E é disso que a gente Essa é a nossa vitamina O que a gente precisa Pra terminar esse restinho De vida que nós temos Certo? Nós só queremos isso E queremos te agradecer de novo Pelo convite Conte sempre com Mene Galvão e Mário Campanha Tá? Obrigado Obrigado mesmo Gente do céu Tá difícil segurar aqui Viu? Porque é coração É verdade Né? Programa de TV Muitas vezes A gente tá acostumado Com encenação Com máscaras Com Que é importante também Encenar Faz parte Entretenimento Mas que é vida Que é verdade Que é coração Transbordado Né? E Eu tô muito feliz Posso contar um segredo Pra vocês? Eu tava bastante tenso Antes de começar o programa Porque vocês Não são qualquer pessoa Pra nós Vocês são muito valiosos Demais A gente ama vocês Eu tava com o coração apertado Porque eu queria Aproveitar bem vocês Eu não queria perder A oportunidade De repente fazer uma pergunta De qualquer jeito Mas é isso Eu queria que vocês soubessem Obrigado querido Que vocês são muito queridos Por nós E recebam essas palmas Em homenagem Que também nós levamos Pra Marilene Porque vocês Representam uma história Muitas pessoas São levantadas De suas camas Pela alegria Pelo amor Da musicalidade De vocês Elias Eu queria Só aproveitar Essa deixa Do seu programa A Meire me ensinou Uma coisa Eu tô há 60 anos Dentro de estúdio Fazendo os novos artistas Né? Então Eu vi muita coisa E a Meire me deu Uma lição Porque eu vi Tanta coisa Tantos artistas Que Não entendem a carreira A Meire Ela vai num lugar Assim Ela vê que tem uma pessoa Olhando pra ela Ela chama a pessoa Vem cá Ela vai dar um abraço Nessa pessoa Meire Por que você faz isso? Essa pessoa Que tá aqui Olhando pra mim Ela me ama E eu preciso Daquele abraço Eu preciso Daquele abraço E ela vai lá E abraça Então Vocês artistas Que ficam colocando Às vezes O óculos escuro Pra não ser reconhecido Se escondendo Tudo Lutaram tanto Pra fazer sucesso E depois Não dá esse abraço Vocês não sabem Que vocês estão perdendo Isso eu aprendi Com essa mulher Fala Paulinho Eu quero agradecer A direção do programa Nossos câmeras Mário e Meire Com certeza Sua irmã O Padre Jonas Lá do céu A praude O Padre Jonas Sempre falava pra mim Com as oportunidades De conviver Às vezes dirigia Pra ele na cesta Fala Paulo Paulinho né Que me chamava Canção nova é vida E vendo aqui A expressão No olhar De amor De carinho É uma cara Canção nova Demais Né Priscila Assim Gratidão Gratidão Pelo testemunho Gratidão Porque vocês cantam Vida Eu vejo Quando a gente Canta vida É sucesso Teria tantas perguntas Dos companheiros Que até pedi perdão Pro companheiro ali Mas Nesse clima maravilhoso Em nome de toda Canção nova Agradeceu Elias Por desbravar Todos aqueles Que fazem parte Dessa companhia De pesca Vale a pena Por uma causa Por esse amor Esse amor Que nos conquista Né Mim? Esse amor Gratidão Gratidão Aos músicos A todos aqueles Que fazem parte Samuel Dessa festa Obrigado Nove anos Que vai pra dez anos E dez anos Nós vamos lá Pro centro de evangelização Fazer uma grande festa Vamos sim Obrigado Paulinho Obrigado também Paulinho também Me sustenta com os meninos ali Me trouxeram bastante coragem Força Sempre né Uma palavra amiga Obrigado A gente Pode ir Mais rápido Sozinho Mas com os companheiros A gente vai mais longe Com certeza Então eu quero agradecer Vamos cantar? Eu tinha falado pra cantar Mereço ser feliz Mas não sei se dá tempo De cantar mais duas Dá tempo? Não vai dar tempo Aí a outra seria Sorrindo e brincando Essa eu prefiro essa Prefiro essa Essa nova Então vamos deixar essa aqui Pra nós fechar com chave de ouro Eu queria agradecer vocês De todo o coração Porque vocês estiveram com a gente De verdade Eu vou mesmo Junto com a produção Convidá-los novamente Pra estar aqui Pra gente cantar mais E eu aqui De coração mesmo Quero te pedir Não esquece de nós Jamais Então Jamais O compromisso Compromisso Queremos estar Com esse público Que está tentando Nas suas Me ajuda A Mere está muito emocionada Como eu também estou a ouvir Por tudo que vocês estão fazendo Pela música Para todas as pessoas Força esse agradecimento Essa gratidão Aos produtores De maneira especial A equipe técnica Com as câmeras Todos que estão trabalhando Na canção nova A gente aprendeu E mandar algum abraço Nós queremos dar um abraço Porque Desde que a gente começou Eu e a Mere cantar Nós gostaríamos de dar um abraço Ao nosso fã clube Que abraçou Essa missão Junto com a gente A Karina O Guilherme O Maico Monteiro O Gustavo São pessoas Que Eles vibram Com tudo que a gente Está fazendo Um fã clube Que começou Seis meses atrás Já está com quase Quarenta mil Então se você vê Como o amor Ele se espalha Cada vez que a gente Aparece numa televisão Eles trabalham O Brasil inteiro Está vendo a gente Olha aí É lindo isso Que lindo E olha O bonito E o que eu gosto De falar sobre a amizade Tem gente que fala Que os verdadeiros amigos São aqueles que estão Nos piores momentos E eu gosto de dizer Que estão Também nos melhores Que tem a capacidade De vibrar com a gente Se alegrar com a gente Isso Empurrar a gente Para frente Isso aí E é isso que esse povo Que está aqui É para nós Obrigado Viu Que vocês são assim Assim como esse fã clube Que o senhor citou Obrigado É esse povo Esse aqui é o fã clube São todos canção nova Vamos fechar com chave de ouro Miri Galvão E Mário Campanha Cantando para a gente Até domingo que vem Se Deus quiser Tchau Não vou deixar pra depois O que hoje eu posso viver Não há dinheiro que pague O novo amanhecer Olha que lindo este sol E a gente junto que show Você é o presente que Deus me mandou Nos teus braços Eu me sinto em paz Você ilumina meus passos Te amo demais Sigo mais leve Sorrindo e brincando Dançando e cantando feliz O céu tá na terra Que coisa mais linda Essa é a vida que eu quis Sigo mais leve Sorrindo e brincando Dançando e cantando feliz O céu tá na terra Que coisa mais linda Essa é a vida que eu quis Pode chegar, pode chegar Pode vir Pra depois O que hoje eu posso viver Não há dinheiro que pague O novo amanhecer Olha que lindo este sol E a gente junto que show Você é o presente que Deus me mandou Nos teus braços Eu me sinto em paz Você ilumina meus passos Te amo demais Sigo mais leve Sorrindo e brincando Dançando e cantando feliz O céu tá na terra Que coisa mais linda Essa é a vida que eu quis Sigo mais leve Sorrindo e brincando Dançando e cantando feliz O céu tá na terra Que coisa mais linda Essa é a vida que eu quis Essa é a vida que eu quis Essa é a vida que eu quis Uhul! A família Canção Nova, Anamiri Parabéns a todos A produção do Canção Nova Sertaneja Elias mandando muito bem Parabéns, Elias Obrigado, Mário Você merece todo esse carinho também Os meninos que fazem a música Ah, os músicos aí Samuel 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 Klioper João Olha, muito, muito, muito obrigado Senhor Por esse momento Muito rico pra mim Muito rico pro Mário Nós estamos Estamos felizes Sigo mais leve Sorrindo e sorrindo Brincando Canção Nova Sertaneja O céu tá na terra Que coisa mais linda Essa é a vida que eu quis Canção Nova Sertaneja A gente tem um abraço 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 Tchau, tchau.